O que eu fiz para deixar o meu cingônio rosa mais rosinha? Mas antes de eu falar para vocês o que eu fiz para deixar os cingônios mais rosados, já aproveita e deixa seu like clicando aqui no joinha, se inscreva no canal da Flor de Calomila e ative o sininho. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que também vai adorar saber o que foi que eu fiz para deixar os meus cingônios mais rosados. E eu sou a Ângela Cristina, a guria da Flor de Calomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas. Quando eu comprei essa planta, gente, quando essa planta nova apareceu para a gente aqui, para mim, eu fiquei muito encantada por causa dessa cor rosada dessas folhas, né? Antes eu só conhecia o cingônio verde, né? Que é aquele que a gente tem ali atrás, olha só. Que é aquele bem comum, né? Que a gente encontra nos parques, né? Nos jardins, né? Quando eu conheci essa planta rosada aqui, eu fiquei pensando para mim assim, nossa, eu preciso ter essa planta aqui em casa no meu quintal, no meu jardim e na minha casa, né? Aí eu comprei uma muda e levei para dentro de casa, né? Isso foi um pouco antes do inverno, eu acho, né? E com o passar dos dias, eu percebi que a planta começou a ficar despotada, começou a perder a cor, né? E eu quero saber de vocês, gurias e guris, o cingônio de vocês também já ficou bem esverdeado assim, quase perdendo essa tonalidade rosada? Comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu quero saber. Eu fiquei tão encantada com essa planta, gurias e guris, e eu acho que vocês também, né? Justamente por causa dessa tonalidade rosada que foi o que me chamou a atenção, né? Então fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou revelar para vocês o segredo, né? O que foi que eu observei que fez toda essa virada de chave para que ele ficasse assim nessa tonalidade rosada. Quando eu comprei o cingônio rosa, eu logo fiz o replante e levei lá para dentro de casa, depois de alguns dias deixando aqui fora na varanda, né? E com o passar dos dias, eu fui percebendo que ele foi ficando mais verdeado, mais opaco, foi perdendo aquela cor mais rosada assim que ele veio. Porém, a minha casa lá dentro, ela tem bastante janela, tem bastante claridade, mas mesmo assim, ele foi perdendo a cor e até algumas folhas ficaram bem esverdeadas, perdendo toda essa tonalidade rosa, né? Então você deve estar se perguntando, Ângela, o que é que eu preciso fazer para que meus cingônios fiquem bem dessa cor rosada assim, né? Então uma das coisas que eu observei e que eu faço aqui em casa, foi trazer, mudar o cingônio rosa de lugar. Ah, Ângela, mas então eu devo colocar o meu cingônio aonde? Em qual lugar da minha casa para que ele não perca essa tonalidade mais rosada? O cingônio rosa, ela é uma planta super fácil de cuidar. Eu mesma já fiz várias mudas aqui, inclusive cortando galhos, somente galhos eu coloquei na água, plantei direto no substrato, de tanta mudinha que deu aqui. E aí eu fiz esse vaso aqui um pouco mais cheinho. Até inclusive lá no meu jardim aqui, depois eu vou mostrar para vocês onde eu plantei, onde ele está crescendo, grudada num pé de coqueiro, que está lindo, maravilhoso, que eu quis trazer essa coloração rosada para a entrada aqui do espaço botânico flor de camomila, né? O que chama muita atenção é essa cor rosa da planta. Então, eu comecei a trazer a planta aqui para fora, né? Então, duas ou três vezes por semana eu coloco a planta, elas ficam aqui embaixo desse sombrite, ficam embaixo do sombrite aqui de cima, a Amanda pode mostrar aqui, temos um sombrite 80%, né? E aí eles ficam aqui. E o que eu noto é que quando ficam os dias muito nublado, começa a ficar frio, né? No inverno, ele perdeu bastante a coloração. Então, nessa minha observação, eu percebi que ele precisa é de solzinho. Isso mesmo. Se ele não recebe sol indiretamente, ele acaba perdendo a cor. Então, o que eu fiz realmente, eu vou contar para vocês. Então, você deve estar se perguntando, mas, Ângela, qual é o ambiente adequado, então, para que deixar o meu cingônio, para que ele não perca essa cor, essa tonalidade rosada, né? Uma das primeiras perguntas que eu recebi no meu Instagram, e aqui também no feed, era como deixar, como manter essa tonalidade rosa, né? Ângela, eu devo colocar a minha planta diretamente no sol? Não, gente, por favor, não façam isso, né? Ela é uma planta de meia sombra, porém, ela precisa receber esse solzinho da manhã indiretamente, né? Não pode deixar a planta direto no sol. Se você deixar o cingônio rosa diretamente no sol, ele vai acabar queimando. Então, quando você comprar ele, você vai fazer o replante, é lógico que a gente quer deixar a nossa casa linda, maravilhosa, ainda mais com essa coloração rosa aqui, que se destaca na decoração, né? Você vai fazer o replante e vai fazer a adaptação dele aos poucos, num ambiente com mais solzinho da manhã ou no final do dia. Então, gurias e guris, vou esclarecer uma dúvida também que me perguntaram. Mas, Ângela, eu posso colocar a minha planta diretamente no sol da manhã? Depende de onde você mora. Se você mora num lugar que faz muito calor, o sol da manhã, às vezes, é muito forte. O ideal é que você deixe bem próximo, assim, a janela, né? Não batendo o sol diretamente em cima da planta, porque isso também vai acabar queimando, né? Então, você precisa prestar bastante atenção. Lembre-se que essa planta, ela é cultivada numa estufa. Quando ela vem pra nossa casa, o ambiente da nossa casa, geralmente, ele é diferente do que da estufa, né? Então, você vai fazer a adaptação dela aos poucos na sua casa pra receber esse solzinho da manhã ou no final do dia, né? Então, não é o sol do meio-dia, e sim o solzinho no início da manhã ou no final da tarde, né? Deixa bem próxima da janela, né? Ou numa varanda, que eu tenho certeza que ela vai ficar assim, na tom rosada, ainda mais linda na sua casa. Aqui nesse espaço, nesse pé de coqueiro, eu plantei o cingônio rosa, o cingônio varegata e uma outra variedade de cingônio também que eu tenho, uma outra rosinha e o cingônio chocolate. Então, eu quero que vocês olhem bem, prestem bem atenção, as folhas da parte de cima, elas estão bem mais rosadas do que as partes que estão lá embaixo, onde não pega tanto solzinho, né? Elas estão mais apagadinhas, assim. A não ser tipo um verde com roda, né? Isso mesmo, Amanda. A não ser desse lado aqui, onde tem mais incidência de sol, né? Então, aqui, olha só. Mostra para cima, Amanda, o pé de coqueiro. Vocês estão vendo que ela recebe a luminosidade, a sol indiretamente, né? Porque a árvore, ela faz sombra para a planta, né? Então, vocês precisam fazer bastante, prestar bastante atenção no lugarzinho onde vocês vão estar deixando ela. E jamais, em nenhuma hipótese, gente, quando vocês comprarem alguma planta, chegam em casa e colocam diretamente do sol, porque isso vocês podem acabar perdendo a planta. Sempre é bom você fazer a rustificação. E o que que é isso, né? Você vai colocando a planta cada dia um pouquinho no solzinho da manhã, até ela se adaptar para que ela não queima e não sofra, então, com essa mudança drástica de temperatura. Olha que coisa mais linda, gente. Eu adoro quando eu entro aqui na loja, né? E aí eu vejo esse meu jardim todo rosado com essas folhas incríveis e maravilhosas. Vocês não acham que ele é lindo e maravilhoso? Comentem aqui como é que está o cingônio de vocês e se vocês gostaram dessa coloração aqui que está o meu cingônio rosa. E ele está todo enraizado aqui, já está fixo aqui na planta, né? Isso também ajuda, né? Os nutrientes do coqueiro. Isso, olha só aqui. Isso faz com que a planta se adapte no local e ela fique como no habitat natural dela, né? Onde ela recebe toda essa iluminação, ela vai tirando os nutrientes. Então, é uma planta que você também pode colocar um suporte nela para ela poder se agarar quando você planta ela no vaso. Olha que coisa mais linda que ela ficou aqui no pé de coqueiro do meu jardim. Maravilhosa, né, gurias e guris? Então, pede o carro. Tá, pera, vamos com você de novo. Deu. Gurias e guris, recapitulando então. Para que o seu cingônio rosa não perca essa tonalidade rosada, é importante que você coloque a sua plantinha num ambiente com bastante luminosidade, que pegue solzinho da manhã ou no final do dia. Nunca assim, diretamente em cima da planta, porque ela pode acabar queimando a folha, né? Então, vocês precisam prestar atenção aonde vocês vão colocar e ficar sempre na observação para ver se não está sendo muito forte, o sol para não queimar. Todas essas coisas você precisa prestar bastante atenção. Para que a planta também cresça e se desenvolva muito bem, eu gosto de fazer assim também aqui em casa. Pegar de vez em quando a mangueira, onde eu pego a mangueira com água da chuva, passo por cima das folhas, assim. E essa umidadezinha também vai fazer com que as folhas se abram mais e ficam bem grandonas, assim, ó. E isso também facilita o desenvolvimento da planta. Olha só que coisa mais linda, gente. Parece um mar de cingônio rosado. Olha que lindo! Maravilhoso, né, gente? Então, se você gostou desse vídeo, gurias e guris, deixa o seu like, compartilha esse vídeo no grupo da WhatsApp, no grupo da família, compartilha esse vídeo com aquela amiga, com aquele amigo que também gosta de cingônio rosa e aí que está deixando o seu cingônio ficar todo esverdeado, não sabendo o que fazer. Se inscreva no canal da Flor de Cão Mila e ative o sininho, assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui do nosso canal da Flor de Cão Mila. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês, uma coisa que eu faço muito aqui em casa, né? Se você mora numa casa, num apartamento, tem uma varanda, alguma coisa no jardim, o legal é você fazer o remanejo da planta, né? Eu levo a planta uns dias lá para dentro, um ou dois dias, e aí eu vou trazendo ela aqui para fora para que ela se adapte no ambiente. Então, fazer esse remanejo da planta é super legal. Funciona muito bem e as plantas vão se adaptando. Quando elas ficam dois dias lá dentro, aí eu trago elas uns dias aqui para fora e isso vai mantendo a corzinha delas, elas não ficam perdendo essa tonalidade rosa. Mora no apartamento, coloca na varanda, mora na casa, traz para casa, para fora, bota no jardim, bota num quiosque, bota na varanda, no lugar que você tem, que ela sempre vai estar assim, com essa tonalidade rosa. Eu quero que vocês experimentem e façam isso na casa de vocês e depois venham aqui me contar se também deu certo para vocês, assim como deu certo para mim e funcionou muito bem e eles acabaram não perdendo mais essa cor rosada dele. E uma coisa muito importante, uma observação muito importante, né? Quando fica nublado alguns dias aqui em casa e aí chove de bastante, ele também acaba perdendo essa tonalidade rosada. É super normal, mas depois com o passar dos dias vai esquentando, vai vindo solzinho, ele volta a ficar rosada novamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida com relação ao cingônio rosa, como cuidar e como manter essa cor rosada, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você. Tchau! Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço da guria, da flor de caumila. Tchau, tchau, tchau!